E aí, dentro da Audi Q3, mais uma vez Eu não consigo entender O que que essa diabo fez? Manda mensagem privê Pra fuder comigo, sabe do perigo Mesmo assim que assim, desde que eu te vi na bar Maquiagem de fita, toda bronzeada, que delícia Lembrei do rebolado dela Que rebolado da safada Rebola, ai calica, puxa e solta Para e respire, no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Disse que não quer me ver por nada Mas ela me viu, o coração dispara Cara de santinha sentando é malvada Sábio tá na pista, ela joga e não para Hoje eu quero vivo, se descer na minha frente Que essa maquinha de fita, preta, afrodisica Entrando a BM, nó de giro, é o supremo Fazendo trabalho lindo, basturado e frio Levando a vida na fé, na pose da mulher Elas querem se envolver com o pesito Fazendo acontecer, perigo e prazer Elas querem brotar no meu queijo Vê se não confunde um romance com aventura Só porque transamos a luz da lua Vira a lomba cuja noite é sua Prende, traga e puxa Fuma esse balão que é da bruta Se solta, ai calica Rebolando ela faz magia Perigosa, calculista Quero ver a cor da sua calcinha Se solta, ai calica Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama E ela quer sentar pro trem Tropa do mantém Preto de grife e baumé Fica difícil de esquecer Deve ser por isso que ela quer ficar comigo Sabe eu sou envolvido Vou te ensinar a viver Vou te levar pra gastar No barra shopping Pode paco, paisa com malote Lembrei do rebolado dela E rebolado da safada Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica Puxa e solta, para e respire No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Tropa da minha street, ponto pro caô Se ligou, mano? Se tentar contra nós é maluquice Tropa tá na pista, ponto pro que der e vier Muita fé em Deus e nas crianças Sabe por causa de quê? Música Fica sem praga Busquei na concessionária Camisa de chibi Fogo nas costas Gordão de ouro Jesus no pingete Espanto invejoso Feita o pose do ruto Feita o bandido tá morto Feita a minha tropa tá morto Míralese não te erra Vira irmã de xereca Minha vida é uma festa Que a tropa não tem miséria Que a tropa não tem miséria Ele tá na mira do flash Agora ele é o dono da fama Máquina de fazer dinheiro Proviçado igual ouro branco Morrame a medalha de ouro A nova seleção da França Enquanto eles querem minha morte Inveja tá virando grana Desfaçado tá na bala Balão enfeitando a orelha Ouro branco cravejado Do risco da fé na sobrancelha Sempre trajado de Lacoste Amo o dinheiro, odeio fama A mina que você enche de mensagem Pergunta quando vai voltar pra Angra Meus amigos, meus irmãos Tô morrendo e matando por mim Minha família, minha coroa De joelho orando por nós Dois tiram pro alto Nossa fé inabalável Nossa presença insuportável Fé Meu AK-47 Cospe bala nesses verme Paz terrível, muita raça Balogerme Toro as piranha Sex e drogas Tuvo de lança Marona no morro Em Copacabana Sou mais um favelado Vivendo a vida de bacana 212v pesalando na pele Sou mais bonito que o David Beck Que hoje a manila é quase supreme Olha essa tropa, todas elas querem Um dote pra cada tipo de espécie Tem o zoológico dentro da bag Raro como esmeralda, rock e febre Main Street é o terror do trap Fantas e plantas Marihuana Esse pesca que vem da Califórnia Paga o melhor preço na grama Não mexe com a tropa, eu juro por Deus O último que tentou com nós se fudeu Só quem sorriu na miséria Vai marolar quando bater a meta Só a justiça e liberdade Do meus cria Só saudade Quando o carro o bicho vai brum Ela se emociona Mais um favelado comum E virando grana Ele tá na mira do flash Agora ele é o dono da fama Máquina de fazer dinheiro Comissado igual ouro branco Porra uma medalha de ouro Uma nova seleção da França Enquanto eles querem minha morte Inveja tá virando grana Barolos verme Barolos piranha Sex e drogas Tubo de lança Marola no morro Em Copacabana Sou mais um favelado Vivendo a vida de bacana Roberto Carlos Meu G3 canta mais que você Bota a cara pra morrer Só assim vai conhecer o armamento da FZB Rio de Janeiro não é lugar pra quem tiver mandado Se tiver na loja com o profisso Abraça o teu papo Se tiver tramado o destino é certo Vai ser trás Fogo no parque Já que se no beat esse lente soldado Se tiver vida perigosa Eu sigo empilhando nota Eu trabalho com o Euridola Até os gringos querem a nossa estroda Good stuff my friend Quer maconha então vem Só trabalho cá de cem I love you, Mary, Ruan, amém Paradas de canas, temos também Quando a noite cai ela quer maldade Com a nossa tropa ela vem pra terra Coração gelado igual minha corrente Mas se isso pese ela quer o chá Fuma no balão, digo aqui na mão Lança no copão, tem bala nos velhos Tem que respeitar, maior do Brasil Só os pichadão, pitbull do trem Main Street porra, vai tomar na cu Bala não geme, bala nas piranha Seca-se drogas, tubo de lança Marona no morro, em Copacabana Sou mais um favelado Vivendo a vida de bacana Se peixe está teiga, ó compra a questão Tá tudo fruindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão Favelado chique, outro patamar Eu nasci pra brilhar Tentaram me parar, mas é bravão me pegar Quem me prota, a gente não dorme Paro recalcado com inveja, aqui o pai tá forte Pitbull no PGT esprana Com mais de 50 gramas, faturando muita grana Deixo mais de 100 caras na costa Vendedora fica em choque E nada reclamar Sigo na minha parte Melhoria pra minha família Atividade não marca bocadinha Se peixe está teiga, ó compra a questão Tá tudo fruindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão Cabelo na régua Já que é sexta-feira O trem tá na pista Quer for contrapeita Se soltar o pitch Maneirinho deita Se for faixa rosa Vem com os faixa preta Cordão de ouro, 18 quilote Fumaça sobe no tento da nave Nela me liga querendo homenagem Junta todas as coisas, o pai dá strike Perfumeza lá, nem o cheiro vai longe Jogantil tá no meu corpo, o Paco Rabanne Se o pai passar de trem, ela diz que é o homem Maneirinho pra quem é que te dá, que te come É só faixa preta Jacaré na peita De Balenciaga, onde chega a para Nós é o trem bala, alemão não peita Se peixe está teiga, ó compra a questão Tá tudo fruindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão Favela do chique, outro patamar Eu nasci pra brilhar Ventaram me parar, mas é pra balme pegar Quem me prota, a gente não dorme Para o recalcado, com inveja, aqui o Paco tá forte Se peixe está teiga, ó compra a questão Tá tudo fruindo aqui no morrão A melhor gestão, nós tá tranquilão É o pose do rodo Ajax Eles querem me parar É difícil me parar Sou o pose do rodo O famoso trem bala Sou o trem do RJ A minha street afirma Se tentar contra a tropa Agro aqui com as pedrido Eu gosto de andar trajado Gosto de andar perfumado Presta e rola onde eu passo Pose do rodo é o comentário E pra ter essa vida Nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados Você vai ser bem tratada A noite é uma criança Vai voltar feliz da vida pra casa Eu fiz o jogo virar Eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a ti é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Fometor a mais um ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC Real trap pose do rodo Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com a ti é a marca da quadrilha Pose do rodo e serviço não brinca O petebol leva o crime na risca Eu fiz o jogo virar Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Eu fiz o jogo virar Tô em outro patamar Eu fiz o jogo virar Eu fiz o jogo virar É o Pose Pra eu ter a pista daquele jeito, ó Ela passou e jogou o cabelo, ó Trajada, um top que modelou E a danada quer sentar pro pai Tô no momento da minha vida que eu sempre expiri Agora é só festejar Chama os amigos e as top que hoje nós vai barolar Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá É o Pose do Ru Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá Na praia do Guarujá Eu vivo zencado de piranha Todas elas são muito maladas Elas são a vida que eu tenho Eles querem ter a vida que eu levo Ciro e vi Nada me abala Puxa o fundamento Tu vai ver zero mancado Vários vem de troia Mas nunca arruma nada Fala com a minha broca Discute com a minha bala É que ultimamente eu tenho sido Free calculista Mente doutrinada na pista Vida complicada Tô na atividade Coletividade Sempre tem fazendo a tira Se meter a mão Aonde não pode O fim vai ser triste Tu sabe né Não vem a mandado Aonde os cria Abraça os puro de boa fé Pijete no peito De quinta Grama de nave Eu te levo onde se quiser Ligando pra nada Com a mão Tá queimando Fazendo mais gol do que o belé É que ultimamente eu tenho sido Free calculista Mente doutrinada na pista Vida complicada Tô na atividade Coletividade Sempre tem fazendo a tira Se meter a mão Aonde não pode O fim vai ser triste Tu sabe né Não vem a mandado Aonde os cria Abraça os puro de boa fé Pijete no peito De quinta Grama de nave Eu te levo onde se quiser Ligando pra nada Cavão Tá queimando Fazendo mais gol do que o belé Ela passa jogando cabelo E no seu sorriso Eu vejo a maldade Tão linda quanto o Rio de Janeiro Quanto o meu sertão Que eu tô com saudade Tanta saudade Desse teu jeito bandido Desse teu jeito perdido Eu quero te encontrar Tô na estrada Eu sei que existe perigo Mas muito mais perigoso Agora é se apaixonar Relógio bonito Pra combinar com você E eu tô sem tempo Pro que eles vão falar Vivendo o momento Fazendo acontecer Pagando pra ver Onde esse amor vai dar Amor O meu coração É tudo seu Guarda ele aí Que eu passo pra buscar O teu beijo é bom Cê sabe enlouqueceu Muito pra viver E pra comemorar Eu sou grato Por tudo que Deus me deu Eu sou grato É que ultimamente eu tenho sido Fui calculista Mente doutrinada na pista Mida complicada Tô na atividade Coletividade Coletividade sempre tem Fazendo atirar Se meter a mão Aonde não pode O fim vai ser triste Tu sabe né Não venha mandado aonde Os cria Abraçar os puros De boa fé Beijete no peito De quinta gramas De nave Eu te levo onde se quiser Ligando pra nada Cavão Tá queimando Fazendo mais gol Do que o belé Música 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 Toda essa repercussão Não foi por causa da Mose E sim por um problema na justiça Música Mose chegou a vir aqui na delegacia prestar depoimento Após a denúncia do Ministério Público A justiça decretou a prisão preventiva do MC Ele esteve no centro de uma polêmica nos últimos dias E chegou a ser considerado foragido da justiça Ó Tentaram me parar Tentaram me impedir De fazer o melhor pra minha família sorrir Minha filha tá crescendo Meu filho vindo aí E Deus não deixa eu tirar a liberdade de mim O Pietê bota na pista aturar Voando às alturas se livrar é a melhor coisa Churrascada fumando a braba Passando de BMC na brisa da praia Eu quero ver O sistema atingir quem nasceu pra vencer Meu ódio do brulho pôs e bota pra foder Raja da de música pra vocês entenderem MC não é bandido satisfação são PC Eu não quero saber o que eles vão falar Pelo meu passado eles querem me julgar Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar Então sai da frente pra tu não se machucar em fé em Deus Eu tô aí E desde menorzinho Sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô Suavinho Contando as notas e com a meta de deixar minha família mais feliz Graças a Deus Eu tô aí Vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa mal Mas passa mal que eu tô legal Desses comédia que aperta minha mão E pelas costas fala mal Eu quero ver O sistema atingir quem nasceu pra vencer Meu ódio do brulho pôs e bota pra foder Raja da de música pra vocês entenderem MC não é bandido satisfação são PC Eu não quero saber o que eles vão falar Pelo meu passado eles querem me julgar Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar Então sai da frente pra tu não se machucar em fé em Deus Eu tô aí E desde menorzinho Sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô Suavinho Contando as notas e com a meta de deixar minha família mais feliz Graças a Deus Eu tô aí Vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa mal que eu tô legal Desses comédia que aperta minha mão E pelas costas fala mal Eu quero ver Tentaram me parar Tentaram me impedir E fazer o melhor pra minha família sorrir Minha filha tá crescendo Meu filho vindo aí E Deus não deixa eu tirar a liberdade de mim Vou pedir botar na pista aturar Voando as alturas sem livrar Melha coisa Churrascada fumando a braba Passando de bem me sentindo a brisa da praia Eu quero ver Sistema atingir quem nasceu pra vencer Meu ódio do brulho pôs e bota pra fudir Rajada de música pra vocês entenderem MC não é bandido Satisfação sou pisir Eu não quero saber Eu não quero saber o que eles vão falar Pelo meu passado eles querem me julgar Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar Então sai da frente pra tu não se machucar Em fé em Deus Eu tô aí E desde menorzinho Sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô Suavinho Contando as notas e com a metade Deixa minha família mais feliz Graças a Deus Eu tô aí Vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa mal Mas passa mal que eu tô legal Desses comédia que aperta minha mão E pelas costas fala mal Eu quero ver Sistema atingir quem nasceu pra vencer Meu ódio do brulho pôs e bota pra fudir Rajada de música pra vocês entenderem MC não é bandido Satisfação sou pisir Eu não quero saber o que eles vão falar Pelo meu passado eles querem me julgar Ninguém vai ofuscar quem nasceu pra brilhar Então sai da frente pra tu não se machucar Fé em Deus Eu tô aí E desde menorzinho Sei que a vida não é fácil pra ninguém Mas hoje eu tô Suavinho Contando as notas e com a metade Deixa minha família mais feliz Graças a Deus Eu tô aí Vários conspiram na tensão de mexer com o nosso emocional Mas passa mal que eu tô legal Desses comédia que aperta minha mão E pelas costas fala mal Eu quero ver Vários bagulho doidão que eu passei Hoje vivei nessa vida de rei Sai da frente que o pose não tem freio Preste na cara é normal que eu já sei E hoje de 9 do ano Eu vi essa arte exalando Jacareco do ano eu paro Fazer o destaque do ano Respeita a luta do mano Pra quem pensou que meu fim era próximo Vai sustentar o barulho Quem fala mal pelas postas Quando me vê pede a classe Pende a sua Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor Que minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado 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 É o pose do ruto Deixando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvado seja o Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou Oh, 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 oh Oh, oh, oh E eu me sinto abençoado Vivendo na melhor fase, pique L7 maneiro Hoje nó tá de nave, vai perpetuar o auge Ela quer minha vibe, papai rei da Nike O futebol rando no pulso, ouvido é me deido Churrasco no mu, amanhã tem baile até meio dia Nesse cofão, risco e Red Bull no gelo de coco Pra quem tá no sufoco, essa é a visão pros crer Em tempos difíceis, nós vai ter que manter a fé em dobro É tipo hoje, 2G no mic, hoje é fácil elas querem fight Mas na fase ruim, quem te ajudou? Tô pela menor, boticão do bebê Chegou um lido, é abençoado por Deus Cortina, régua atualizada Hoje ela quer entrar do lado Feito, maciço, pesado Lugar em fundo e dando dois tiros pro auge Tem chuva de paco Nada mal em Man Street Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o seu de o Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado Fechando as portas da casa de show Hoje o mundo girou Louvando o seu de o Senhor E minha vida mudou Me abraçou e me abençoou E eu me sinto abençoado E eu me sinto abençoado É o Pose E nessa madrugada Tu foi embora de casa Nem vi você arrumando as malas Até agora tô sem entender nada Até ontem estava tudo bem Vou sentir falta de ver E fazer Netflix no sofá Brigas e brigas são causas perdidas E o tempo não vai voltar Mas dessa vez eu prometo Que eu não vou pedir pra você ficar Faz o melhor pra você Que eu prometo nunca mais te procurar Eu sei que nunca mais É uma palavra muito forte Pra me usar contra você E sabe tudo sobre mim Conhece todos meus queridos Meu ponto fraco vira alvo Pra você sobressair Mas se não quer Então já é Nossa jornada acaba aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui E se depois quiser eu não vou querer Vai se arrepender O coração bandido Sabe tá na pista Vivendo a vida Vivendo a vida Todas que é MD Eu não vou mais te procurar Não vou mais te procurar Pode ter certeza Que acabou por aqui Eu não vou mais te procurar Eu não vou mais te procurar Já é hoe eu vou mais te procurar Parque do me Eu não vou mais te procurar Não vai maior Eu não vou mais te procurar E eu não vou mais te roubando E aí, lembrei de você Do nosso tempo de menorzinho Matando aula pra correr atrás de pipa Mas a vida trouxe uma armadilha, enfim Ficou pra ódio só de lembrar Quando vê o telefone tocar Porque, meu Deus, levando os mil Não dá pra acreditar Hoje é papo só, nem vem ninguém falar comigo Tu na minha vida era bem mais que um amigo Coração aperta quando eu dou giro no rudo Na mesma bagulho, vê o mengão jogar domingo Eu paro e penso com quem vou beber Se usa filhado grande, tu nem tá aqui pra ver Quando eu me esparro com a sua mão e a gente chora Não dá pra acreditar que você foi embora Olha como o mundo é covarde Tiro você de mim Hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é quem sofre Quem sofre, olha como o mundo é covarde Tirou você de mim, hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é que sofre Quem sofre, olha como o mundo é covarde Tirou o bebê de mim, vou botar no baile mais tarde Você não tá aqui, é foda conviver com a saudade Corroendo aqui dentro de mim Eu aprendi que perder faz parte, mas eu não aprendi a te perder Tendo ódio no peito que sempre me perco Porque logo vou ser vários cuzão no mundo Perdi o menor que tinha consideração Perdi bem mais que um amigo, perdi um irmão Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim, hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte Eu vou tentar ser forte Deus tem seus planos, mas o meu peito é que sofre Quem sofre Olha como o mundo é covarde Tirou você de mim, hoje o que me resta é a saudade Me deixar no meu canto e eu vou tentar ser forte 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 Oh Deus do céu Perdoa minhas falhas Mundo cruel Atividade é dobrada Não é de recuar Quem me protege não é de falhar Minha mãezinha orando de joelho Pedindo adeus pro seu filho voltar Já errei, mas só eu sei Tudo que eu passei Fui fora da lei Mas não me culpei No foco eu mirei Tudo eu conquistei Agradeço ao rei Olha onde eu cheguei Fazendo a grande família em primeiro lugar Já sabe O Z nasceu pra brilhar Mãe, escolhe Uma casa em frente ao bar Chega até me dar emoção Hoje eu tô podendo proporcionar vários momentos, bom Sou merecido da vitória Sou merecido da vitória Sofri no dia o Gilmarolo Invejoso se incomoda Onde nós chega ela joga Ela joga Ela joga O meu show é o espetáculo Nós faz acontecer Sai da frente do trem bala Pra tu não se arrepender E os que me criticavam Hoje pagam pra me ver Mas é bom, mas não é bombão Se tentar vai se fuder É o poder É o poder Oh Deus do céu Perdoa minhas falhas Mundo cruel Atividade é dobrada Não é de recuar Quem me protege não é de falhar Minha mãezinha orando de joelho Pedindo a Deus pro seu filho voltar Já errei Mas só eu sei Tudo que eu passei Fui fora da lei Mas não me culpei No foco eu mirei Tudo eu conquistei Agradeço ao rei Olha onde eu cheguei Fazendo a grana em família em primeiro lugar Já sabe O Cozina nasceu pra brilhar Mãe, escolhe Uma casa em frente ao bar Chega até me dar emoção Hoje eu tô podendo proporcionar vários momentos Bom, não vou falhar Já sabe O Cozina nasceu pra brilhar Mãe, escolhe Uma casa em frente ao bar Chega até me dar emoção Hoje eu tô podendo proporcionar vários momentos Bom, não vou falhar Acordei, vencedi, dia tá bonitão Pra ficar mais bonito, acende o balão Que é dia de baile Mandei ir no shopping Pra reservar os trajes Novo da Lacoste Antes de eu ir pro baile Vou dar um rolé Por onde que eu passo Chama a atenção das mulheres O uísque pra caralho Do jeito que ela gosta Novinha pode vir Hoje é tudo na minha conta Então senta na piroca Novinha gostosa É bola safada Anime Do jeito que você gosta Senta pra nossa tropa É bola, burbuza e safadi Então senta na piroca Novinha gostosa É bola safada Anime Do jeito que você gosta Senta pra nossa tropa É bola, burbuza e safadi Acordei, vencedi, dia tá bonitão Pra ficar mais bonito, acende o balão Que é dia de baile Mandei ir no shopping Pra reservar os trajes Novo da Lacoste Antes de eu ir pro baile Vou dar um rolé Por onde que eu passo Chama a atenção das mulheres O uísque pra caralho Do jeito que ela gosta Novinha pode vir Hoje é tudo na minha conta Então senta na piroca Novinha gostosa É bola safada Anime Do jeito que você gosta Senta pra nossa tropa É bola, burbuza e safadi Então senta na piroca Novinha gostosa É bola safada Anime Do jeito que você gosta Senta pra nossa tropa É bola, burbuza e safadi Amor Dois contra um Pode ser o momento no Flamengo Bruno Henrique partiu Gabigol tá pedindo Gabigol tá pedindo O Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim Contratamos o treinador com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Bruno Henrique Arrascaído e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, o Gabigol é artilírio, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro, o time tá de parabéns Todo jogo nosso é guerra, o Maraca grita alto Hoje é festa na favela, o time tá de parabéns Todo jogo nosso é guerra, o Maraca grita alto Hoje é festa na favela, é o Flamengo Fala mais do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não Passamos E aí a torcida grita, canta, canta o quê? Escute aí, canta que é festa na favela O Flamengo não tava bem, nós tava na fase ruim, contratamos o treinador com o nome de Jesus Organizou nosso time, a meta é ser campeão E trazer muita alegria pra nossa grande nação Tá difícil de parar, os Coringa do Flamengo Bruno Henrique Arrascaído e nosso menino Gerson Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Se tem jogo do Megão, a torcida dá um show Pode levantar plaquinha, hoje tem gol do Gabigol Tá fluindo, o Gabigol é artilheiro, tá tranquilo Segue o líder no Brasileiro O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela O time tá de parabéns, todo jogo nosso é guerra O Maraca grita alto, hoje é festa na favela É o Flamengo, fala mais do meu Flamengo, não vou entender legal mesmo não Passamos E aí a torcida grita, canta, canta o quê? Escute aí, canta que é festa na favela Flamengo! 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 Flágua! Clamengo! Flamengo! 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 Filha! Eu tô no plantão, fora de raça Flamengo! Flamengo! Esp erklado! Pi 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 r� Gl vaccination! Nós é o famoso trem, é o trem, é o trem, é o trem bala Eu dei a volta por cima, vários amigos que perdeu a vida Vivendo essa louca vida bandida, adrenalina e alvos na mira Antes de chorar minha mãe, chora a sua primeiro Eu aprendi desse jeito, entre vielas e beco Se vacilar não tem jeito, pesadão, pesadão Eu tô no plantão com os de raça, explodindo a conta bancária Nós é o famoso trem, é o trem, é o trem, é o trem bala Posido rodo diferente como você nunca viu, acendeu um pavê Tô me enamorreu todinho, pé e deuzendo as crianças Nós tá lá por elegância, tô sempre contando grana Rodeado de piranha Quero ver bater de frente com a tropa do mal Entre becos e fiel, ela tá dando grau Ela tá com a guarda boqueira no meu pau Ela quer me dar, ela quer me ter Elas querem se envolver, todas elas querem o PC Que é o bielzinho, o cabelinho, sabe que eu não aboto pra fudir Faço dinheiro e ele não me faz, no rodo eu cresço em sagaz Quero deixar minha coroa em paz, quanto mais eu tenho, eu quero mais Eu faço dinheiro e ele não me faz, no rodo eu cresço em sagaz Quero deixar minha coroa em paz, quanto mais nós tem, eu quero mais É o pôs E o sadão, eu tô no plantão com a rua de raça Explodindo a conta bancária Nós é o famoso, o trem, é o trem, é o trem, é o trem Nós incomoda, tu sabe que os cria é cara do creme O sonho delas é levar pra casa minha blusa de time Comentando com as amiga que quando me vê perde tudo Que eu ando sempre trajada E tem cara de vagabundo A pegada nós tem Mila linda também E por isso que ela quer provar Mas a tropa mantém De pra ninguém Na minha mente não vai entrar Tá pensando que é quem Se não é onde tu vem Devagar pra não se complicar Vai se arrasar Vai se atrasar Eu liguei na J Aqui é o cabelinho Chamo o Pozila Chamo o Biazu Agora tô bem melhor Só modelo ao meu redor Conquistei com meu suor E tu achou que eu tô na pior Acelerando pela rola Foda-se o radar Numa pista de 80 Eu tô indo a 100 Dentro da BMW Ela quer me dar Se tua amiga quer sentar Eu vou comer também Não importa o local Ela só quer gozar Então toma toma pau Pesadão Eu tô no plantão com os de raça Explodindo a conta bancária Nós é o famoso trem É o trem É o trem É o trem É o trem bala Vão vambora Já que vocês pediram Mais uma nova do Pitbull Vindo parando tudo E é mais ou menos assim Não sei por que você se fuz Safadinha Senta sem parar Não há picado Escriar É a bola safada Foi sem vergonha Se entra no meu carro Sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajete Comigo não tem futuro Adore se amar Senta no Pozimar Não há picado Não há picado Não há picado Escriar Não há picado É a bola safada Foi sem vergonha Se entra no meu carro Sente o cheiro de maconha Sabe que eu sou cafajete Comigo não tem futuro Adore se amar Senta no Pozimar Desce, desce, desce. Você é vergonha, se entra no meu carro, sente o cheiro de maconha, sabe que eu sou cafajete, comigo não tem futuro, adoro em se amar, senta no pozimar, não sei porque você se foi, safadinha, senta sem parar, na picada, descriar, é bola safada. Você é vergonha, se entra no meu carro, sente o cheiro de maconha, sabe que eu sou cafajete, comigo não tem futuro, adoro em se amar, senta no pozimar, não sei porque você se foi, safadinha. TAMBONHA 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 Oi, hoje aqui tem nós e o bucan Nós é o que mata a nossa city O esqui pra nós é rápido Nós leva a vida de x Pega o langço, blusa nova Meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dois Escrito é meu se posso Só perfume dos mais caro Só o das melhores marca Quando nós passar de trem Invejoso ou lhe papo Vocês que falam de mim Grava bem e me escuta Pode falar o que for que eu li Pra porra lio Tá fluido Então deixa chuva de ir, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vivi de ar de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança, e xereca, tá fluindo Então deixa chuva de ir, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vivi de ar de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança, e xereca Hoje é chuva de balão, muito lança, e xereca Hoje é chuva de balão, muito lança e xerega Hoje é que der noz e bucan, nós é o que mata a nossa sede O uísque pra nós é ar, nós leva a vida de x Mengão lançou blusa nova, meu piloto vai lá hoje Atrás tem que tá o dois, escrito MC Plus Só perfume dos mais caros, só o das melhores marcas Quando nós passar de trem, invejoso olhe papo Vocês que falam de mim, grava bem e me escuta Pode falar o que for que eu ligo, pra porra ligo Tá fluindo, então deixa a chuva de ir, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vivi dias de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança e xerega Tá fluindo, então deixa a chuva de ir, tá tranquilo Tudo na vida é passageiro, já vivi dias de luta Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Muito lança e xerega Hoje é chuva de balão Muito lança e xerega Hoje é chuva de balão Muito lança e xerega Chegou o dia de festa, hoje é chuva de balão Mas um dia o sábio se mantém de pé Sangue puro e cristalino, blindado é um de fé Sempre na atividade com a mente pensante No corre da vida atrás de um qualquer Na pista do RJ nós seguimos sagaz Sem fugir da guerra, mas querendo paz Lá no morro, pau quebra, o clima sempre esquenta As crianças com medo não aguentam mais E se eu disser que a policia tá matando, que acorda 5 da manhã pra trabalhar tentando ser alguém E se eu disser que na verdade o sistema é mau covarde Ver o povo passar fome não ajuda ninguém Favelado tem que juntar com o favelado pra fazer acontecer Porque ele nunca vai fechar com nós O papo é que nós engovada, que nós é pitbull de raça Pode tentar, mas você nunca vai calar minha voz Mas talvez, meu povo se levanta algum dia Mas talvez, a paz reine pelas periferias Mas talvez, meu morro volta a viver com alegria Mas talvez, mas talvez, é o pose Tá foda de manter a calma porque a bala voa E o inocente tá morrendo o tempo inteiro Parece até que liberaram as armas Faz tempo que nós vive debaixo de tiro na vila cruzeiro No morro tô 18, o faro não passou dos 15 O medo tá assombrando o povo que vem da roça Mais de 15 morto pela chacina Presente do dia da mãe é ter filho morto pela esquina E hoje não tem final feliz porque mais um se foi Político safado protegido pela lei O garo canta, mas não canta, mas não canta galo Quem mandou mata a Marielle até agora eu não sei Na fazendinha eu jacaré Fica até o morro da fé O rádio tá sujando a bandeira branca com sangue Saudade dos tempos antigos Minha mina e meus amigos Um dia subi o morro pra curtir o barilho Mas talvez, meu povo se levanta algum dia Mas talvez, a paz reine pelas periferias Mas talvez, meu morro volta a viver com alegria Mas talvez, mas talvez, é o buzz Eu só quero dinheiro, minha bitch de prada De rolê na estrada e jogando fumar Mais tarde vai ter chovo, vou brotar com a redável Droga com cerveja lotando essas casas Pra dentar tu ser bom, tu tem que ser malandro Nas ruas do rei, o ritmo é assim Filalá na madruga da fuga, nos canaportando essas grana e fumando fene Ela pede pra sentar no pelo e na pele Escutando o tropado, pose malvadão Eu varolo com os cria, fumando a da braba Escutando as minhas guias no meio do morrão Essas ruas, entende o posesso e a recesso Vai ter que correr se quiser me pegar Desce no beat, vejoso se morre Fica puto quando eu começo a cantar Oi né, quem conspirou mas eu tô de pé Nós sempre foi com as peranhas quer Palote no bolso, grifo e no boné Tá vindo com a moé Oi né, quem conspirou mas eu tô de pé Nós sempre foi com as peranhas quer Palote no bolso, grifo e no boné Tá vindo com a moé Tô de Panameira, invejoso chora Dois cartel no pulso, mano, eu nem sei ver as horas Flores já tá na contenção, os amigos tá na idola Na função nós gera brabo desde o tempo do golvão Eu levo na risco, eu protejo a família Minha mãe não precisa mas passa perrengue Ando na sombra, eu não filmo onde eu moro O X9 tá em todo lugar igual dele Eu virei referência por menor do RJ Faixa do composico, beijando nós é fiel Mente habilidoso, eu tive vários livramentos Porque o Luca tá lá em cima me vigiando do céu Só vi bala e nota, essa resenha é lota Só portão fechado, pesos baba ou gasto 30k em qualquer loja Eu não ligo essa grana, volta o seu lança um clip no Eu não devo, eu não tremo, eu não traio, eu não rendo Se tiver um problema é melhor não me encostar Tenho 38 escandalosos no meu carro Carregado aqui e faz crrrrrr Carregado Oi né, quem conspirou mas eu tô de pé Nós sempre foi Cachoeira, eu quero Balote no bolso, grifo e no boné Tá vindo com a moé Oi né, quem conspirou mas eu tô de pé Nós sempre foi Cachoeira, eu quero Balote no bolso, grifo e no boné Tá vindo com a moé Quer ver minha queda? Guarda sentado Porque na pista é brabo onde pegar Eu tô com sábio de BMW Mas fraco soldado tem duas acas Tô proibido igual pose do rodo na televisão Portando um parafalto Hoje nós é mídia, chefe de família Isso que incomoda, alemão passa mal Raca da fofoca, despaulada Meu sorriso e confiança é pra pouco Eu confio desconfiando de todos Mas tua inveja reflete nos meus olhos A influência pro estado e vermelho é custado Eu virei referência no meu morro Pra quem tem nada o mundo é pouco Por isso que nós fala Oi né, quem conspirou mas eu tô de pé Nós sempre foi Cachoeira, eu quero Balote no bolso, grifo e no boné Tá vindo pra morrer Oi né, quem conspirou mas eu tô de pé Nós sempre foi Cachoeira, eu quero Balote no bolso, grifo e no boné Tá vindo pra morrer O MC Pose do Rodo Mais conhecido como Pitbull do Funk Mais conhecido como Pitbull do Funk Mais conhecido como Pitbull do Funk Pra poder passar o tempo E as que pisava hoje em dia Tá vendendo Pode crir Que erro a nossa tropa tem Humildade é lixo mas sem render pra ninguém Eu vou guardar meus cash pra multiplicar meus bens Porque minha maior É deixar minha família é deixar minha família É deixar minha família bem Gabriel do Borel Produziu, explodiu, bum Um passo de cada vez Um passo de cada vez Eu sou muito rico Sempre soube meu destino E vários contra minha vida Mas mostrei na disciplina Ajudando quem precisa E orientando meus cria Deus sabe da minha luta e de tudo que eu passei Vive essa vida de rei Curtindo o angra do rio Curtando uma arma muito novo Lá na favela do Ruto Traçante, calibre e busse Deus me tirou desse porco Ela perde quando vi o Pitbull Nós tá de chefe Elas querem o Pitbull Nós é o trem Multiplicando a disser Minha família tá bem Agradeço a Deus amém Essa é a tropa do Manpé E nós só vale o que tem A dona de a véi que véi Elas gostam de usar fé De possuir e ela perde quando vi o Pitbull Nós tá de chefe Elas querem o Pitbull Vem da zona sul querendo o crime Sabe que o sábio é seu limite Vida de artista que lhe spique Depois da ao em vem pra suíte Nós é o trem Multiplicando a disser Minha família tá bem Agradeço a Deus amém Essa é a tropa do Manpé Nós só vale o que tem A dona de a véi que véi Ela gosta de usar fé De possuir e a da Xene Oh G! Mudei de vida Era difícil pegar quando era quebrado Imagina agora que tá rico Muito de raça domina esse jogo Concluo a meta junto dos amis Se eu estalo o dedo ela brota na base Com uma cá de vida que ativou na loja Da bebê chegou sua hora Urte um momento esquece lá fora Vários questionam de onde vem toda essa grana Mas eu não posso dizer Várias querendo ser a zero um do pai Só pela grana que eu sei fazer E quando tu cresce tu ganha dinheiro Piranha inimigo sem perceber E se tu quiser ritmar essa porra É só fala comigo Sei que esse mundo capota Segue dando volta Ontem nós tava por baixo E hoje tá por cima Aham Nós tá na moda Sabe que nós porta A conta lotada de nota Foras do piscina Aham 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 Ela só quer sentar pros 20 tipos de raça Uh E se morde quando vir passando a tropa Troca Nossa marola vai ser a melhor resposta pra O que fazer Quem quer saber quanto nós Gens, 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 gens Gens, gens, gens Já que se pode manter mentor E embora é a melhor da noite Filmi E a conta é igual o meu CPF Não dá pra guardar todo esse dinheiro É dessa noite Nós é a tropa do matar Nós é a tropa da meant lip Sabedoria, poos irmãos, viver bem longe do que Nete, um, não tem funk, só na selva não tem herói Os gentios menores querem ser igual ao pôsseo, igual ao lugar E elas perdem quando vi o pitbull Nós tá de chefe, elas querem o pitbull Nós é o trem, multiplicando as de cem Minha família tá bem, agradeço a Deus, amém Essa é a tropa do mantém, nós só vale o que tem A donadinha vem que vem, ela gosta de usar fé Tipo seria da cheia A solidão, me ensinou cifre e calculista Nas orações, peça a Deus que guarde nossas vidas Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu se destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Ouro no pescoço brilha igual essas estrelas que iluminam a rua Na madrugada, a luz da lua Coração sem sentimentos, vivendo em um mundo onde vários querem se aproveitar do meu momento Eu sou com as frutas podre, cai sozinha Deus é o meu guia, que me ilumina, cura minhas feridas Onde eu não posso enxergar, muitos querem me ofuscar Mas eu nasci pra brilhar E nada me apaga Celebro pensante, sábio nas palavras Supremo da mulher, mente milionária Cede, joga no pulso Dinheiro pro alto Instituto vagabundo Sabe, fazendo dinheiro fácil Eu se destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Investimento de alto valores Com carro forte, estampa no pescoço Leão de guerra, Deus é o controle E nesse jogo não comecei hoje E as partidas são, tá me querendo Tá se envolvendo com os amigos envolvendo Nós é o bicho, mente de peseco Faça acontecer, elas vêm fuder comigo Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu se destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Trapado sabe, fazendo dinheiro fácil Eu se destaco, favela do milionário Por onde eu passo, sempre sou o mais falado Calando a boca, de quem pensou ao contrário Trapado sabe, cara, de quem pensou ao contrário Trapado sabe, cara, de quem pensou ao contrário Leva elas pra suíte, o futeiro tá formado Saudade e terror na mente, elas sabem minha intenção Pra ganhar tem que perder, essa é a lei do mundão E dá o histórico chandau, vamos comemorar Quem comanda tudo é nós, ela faz o que nós manda Manda subir, tem que subir, manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você Que o ditado é certo, nada é para sempre Hoje nós comem você, a mãe outra diferente Entendeu ou não entendeu, vai só morrer na mulher Todas piranhas que a norma nós escolhe Quem nós quer bater, essa vida de chefe Já passou maior sufoco, hoje em dia é só rolé Hoje em dia é só rolé, escutando o pose do Rotor Desenrolei, caiu no papo, a novinha tá sorrindo Sabe que nós é o bicho, vai rolar sacanagem Dentro da hidromassagem, o dinheiro nós come quem quer Tô tipo chique, curvar a mulher Elas bateram cabeça, vou te explicar o que elas querem Anda de carro e cortado, fumando o baseado Leva elas pra suíte, o futeiro tá formado Maldade tenho na mente, elas sabem minha atenção Pra ganhar tem que perder, essa é a lei do mundão E tal história o xandau Vamos comemorar, quem comanda tudo é nós Ela faz o que nós manda, manda subir Tem que subir, manda descer, tem que descer Hoje quem tá sentando é tu, mas amanhã não é você Que o ditado é certo, nada é para sempre Hoje nós come você, a mãe outra diferente Entendeu ou não entendeu, mas só morrer da mulher Todas piranhas que é norma, nós escolhe Quem nós quer bater, essa vida de chefe Nós passou maior sufoco, hoje em dia é só rolé Hoje em dia é só rolé, escutando o pose do Roderl Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O dia tá lindo, rima e solarato Lima de piscina, cervejinha e churrasco Família tocada, fé inabalada Peço a meu Deus que proteja meus aliados Pois é, essa vida é muito louca É, e eu já fui ser velho como é São vários mandadão que testam nossa fé Mas se tiver mandado, vontade é Não tem a novidade pra nós embraçar Chama essa danada que tão doida pra sentar Pula lá, a tecinha vem da pista pra sarrar na cá Cuida de artista, todas elas querem dar É o pulso e do ruto, é com a chinupi Sempre costurado, pulso e cheio de dinheiro Posso fazer nada, viva a vida, decidi Arrasta pra cima que eu vou te contar sem grito Essa vida é muito louca, é E eu já fui ser velho como é Essa vida é muito louca, é E eu já fui ser velho como é Essa vida é muito louca, é E eu já fui ser velho como é Nossa vida é muito louca, e eu já fui ser velho como é Essa vida é muito louca, e eu já fui ser velho como é São vários mandadão que testa a nossa fé, mas se tiver mandado, volta de ela É o pouso e do ruto, tá baixo e no brilho, sempre posturado com o bolso cheio de rindo Posso fazer nada, viva a vida, decidindo, arrasta pra cima que eu vou te contar segredo Essa vida é muito louca, e eu já fui ser velho como é E eu já fui ser velho como é Essa vida é muito louca, e eu já fui ser velho como é